As regras para ser loja oficial no Mercado Livre mudaram, é isso aí. Agora ficou mais fácil para você, você não precisa ter 250 mil em vendas nos últimos seis meses, não vai precisar ter publicidade envolvida, mas tem outros requisitos que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo. Para você que não me conhece, eu sou Alexandre Nogueira, associador e fundador da Universidade Marketplace. Nós somos a maior consultoria para vendas em Marketplace da América Latina. Sou o consultor número um, o primeiro consultor do Mercado Livre credenciado, além de ser um dos quatro influenciadores oficiais do Mercado Livre hoje no Brasil, beleza? Então já deixa o teu like aí, já manda esse vídeo para quem tem que assistir esse vídeo e ao mesmo tempo já comenta se você vai se tornar uma loja oficial com essa alteração da regra. E agora vamos às regras, tá? Eu fiz uma colinha aqui para me ajudar, a gente vai colocar o material de apoio também para ficar claro para você e é importante você prestar atenção. Quando a gente olha atualmente como que funcionam as lojas oficiais, ou você vai ter uma loja oficial como funcionava na verdade as lojas oficiais, ou você vai ter uma loja de branding, que depende de uma aprovação do comercial, ou você teria que atingir os requisitos para ser loja oficial, né? Faturamento, investimento em publicidade, entre outros, para você se tornar uma loja oficial. Agora, isso muda. Por quê? Você passa a precisar de dois pré-requisitos só para poder ter a tua loja oficial. O primeiro pré-requisito é ter o teu registro no INPI, né? Que é ter o registro da tua marca no INPI. Se você for fabricante, importador, né? Ou até mesmo distribuidor, ou se você for um varejista, você pode ter esse registro da sua marca, né? Eu posso ter lojinha do Ale? Posso sim. Ao mesmo tempo como a Adidas tem o registro da marca Adidas, então ela consegue já ter esse registro. Se você já tem esse registro hoje, lembrando, tá? Que ele tem que ser válido e já estar publicado. Não adianta registro que está aguardando o exame de mérito, que você acabou de entrar. Então a gente sabe, né? Hoje o INPI demora de um ano e meio a dois para dar o registro definitivo de uma marca. Então, se você já estiver nesse processo legal, ele deve estar para ser publicado. Se você já tem a marca, legal também. E se você não tem a marca, corre para dar entrada. E eu vou deixar também aqui embaixo um link completo para você poder acessar um parceiro nosso, né? Que é a Kimera, para fazer o registro da sua marca da forma mais rápida possível para você ter acesso a isso. Agora, vamos lá. O próximo pré-requisito é você ter a minha página ativada. Minha página, se você não sabe, é a sua página, a página da sua loja que o Mercado Livre lançou. Substituiu o antigo eShops, para quem é mais antigo, aí a galera de Nossauro, né? Afinal, eu vendo desde 2009, então eu sou desde essa época aí. Mas ele também substitui. E aí ele passa a ser a tecnologia da loja oficial. O que isso muda também na prática, tá? Antigamente, para você adicionar uma loja oficial, você precisava que alguém do comercial do Mercado Livre fizesse esse processo. Ou até mesmo, se você é dono de uma grande marca, né? Como a própria Bosch, que ela não vende no Mercado Livre, mas ela tem vários representantes da sua marca lá dentro, com loja oficial. Você precisava ficar pedindo para um assessor fazer isso. E você passa a ter o controle completo dentro do menu, guia as marcas para fazer essa gestão também dos revendedores, né? Dos resellers, como se diz, que são autorizados a ser loja oficial da sua marca dentro do Mercado Livre, tá? Outro ponto importante, você passa a ter autonomia de layout. Porque como minha página já tem essa autonomia de layout, agora fica na sua mão o controle para fazer banner, criar banners, vídeos, áreas diferentes, colocar os seus clips em carrossel. Lembrando, né, que o Minha Página a gente já vem falando bastante, porque independente dele ser um requisito para a loja oficial, ele já é muito utilizado para fazer vários tipos de campanhas publicitárias. E até mesmo, né, para você poder aparecer com seu login no Clips, entre outras áreas do site, tá? Ponto importante aqui, quando a gente olha, ao fazer esse movimento e a ser validado, você passa a ter acesso também ao display ads, que é o branding, né, o ads de branding dentro do Mercado Livre, certo? Então esse é um ponto que antes só contas assessoradas podiam ter acesso a isso e agora vai estar em acesso na sua mão. Ale, e se eu não me adequar, né, a esse processo? O que eu tenho que fazer? Eu já sou loja oficial e eu não tenho registro da minha marca ou ele ainda não foi publicado, eu vou perder ele agora, já, hoje? Não, o Mercado Livre deu prazo de até 20 de janeiro de 2025 para que você se atualize. Esse prazo pode mudar? Com o Mercado Livre sempre, se ele entender sim, mas por enquanto esse é o prazo vigente na data que eu estou gravando esse vídeo. Se atualizar, a gente vai soltar um conteúdo mais atualizado, mas por enquanto é esse conteúdo, tá? Se você já tem lojas oficiais e você tem mais de uma loja oficial por usuário, o que acontece agora, tá? Num primeiro momento, a tecnologia do Mercado Livre, ela está pronta pra que você tenha um Cast ID, que é a identificação da sua conta, vinculado a uma minha página. Então você vai ter que escolher uma das marcas que você tem pra que você coloque a identidade visual da minha página ali. As demais lojas não caem, elas continuam ativas e o Mercado Livre já prometeu avançar em tecnologia pra que você possa ter mais frontos de loja adequados ao novo momento e à nova regra. Mas você não vai perder as lojas oficiais, porque, como eu disse, até 20 de janeiro esse prazo está sendo dado. Então você tem que escolher uma das marcas pra ter o front da tua loja do Minha Página. Gestão de anúncios, continua a mesma coisa, ela não muda. Ao fazer o cadastro e o anúncio, você tem mais de uma loja oficial, ele vai te perguntar em qual loja oficial você quer anunciar, como já funciona hoje. Esse processo vai tirar lojas oficiais de algumas pessoas? Sim, quem não tem o registro de marca vai acabar perdendo lá em janeiro, porque hoje o NPI demora de um ano e meio a dois anos pra soltar um registro de uma marca, tá? Se você já está no processo, é rezar aí pra que ele saia rapidamente. Um próximo ponto importante agora, tá? Ali, não sei fazer o Minha Página, não sei o que é o Minha Página. A gente também vai deixar aqui embaixo um parceiro pra que você acesse. E por R$500, você vai colocar a tua página no ar, com o banner, com o layout, tudo completo. A gente fez uma parceria específica pra poder ajudar você, seller, né? Que afinal, como influenciador oficial e consultor oficial, a gente sabe das informações antes, então já está tudo pronto pra te receber. A gente só não pode falar por causa do NDA, a gente precisa esperar, né? O Mercado Livre é uma empresa de capital aberto, a gente precisa esperar a informação ser publicada por eles pra que a gente possa divulgar informações que são estratégicas dentro da companhia, tá? Outro ponto agora, você continua tendo o selinho de loja oficial, então esse acaba sendo um destaque, né? Na vantagem. Então, vou te citar aqui seis benefícios rápidos quando a gente olha pra lojas oficiais. O primeiro benefício é você ter um layout diferente com o selo do Mercado Livre, né? Então você passa a ter a tua loja, que é o layout da minha página hoje, personalizado, inteirinho personalizado pra você, dando mais confiança, credibilidade, aumentando a conversão pro contrador do outro lado. A identificação do selinho na área externa. Também sim, né? Quando faz uma busca, aparece aquele selinho dizendo que você é uma loja oficial. Isso passa mais confiança. Você tem também a sugestão automática nos campos de busca. Quando a pessoa vai fazer uma busca, ele sugere que a pessoa busque dentro de uma loja oficial. Você passa a fazer parte desse campo, né? Ali, eu já sou uma loja oficial. Você já tem acesso a tudo isso hoje, ok? O quarto ponto, a presença no filtro das buscas, certo? Então o filtro da busca também passa a ter acesso ali no cantinho esquerdo. Quinto ponto agora, visibilidade e exposição de marca também na página exclusiva. Quando alguém vai ver todas as lojas oficiais, ali estarão. E o sexto ponto agora sim, visibilidade em campanhas comerciais. Existem sim campanhas comerciais que só estão habilitadas pra quem é loja oficial, tá? Então você passa a ter acesso a tudo isso. Vamos lá pra não esquecer de mais nada aqui, tá? Outro ponto, ao poder gerir a tua loja, você consegue, né? Pelo Minha Página, hoje com a tecnologia da loja oficial, é o Minha Página, então é o Minha Página, vale frisar isso daqui. Você passa a poder fazer, né? Todo tipo de alteração de layout. Você ganha autonomia pra fazer o controle de quem revende a sua marca diretamente no painel Minhas Marcas, se você é um distribuidor ou dono de uma indústria e você quer que mais pessoas representem a tua marca. Você também vai conseguir compartilhar pra links externos o teu link da Minha Página, isso não é ilegal. Além disso, tá? O link da Minha Página, não do Mercado Shops, o link da sua página, é do Minha Página. Vai poder ser compartilhado dentro de perguntas e respostas ali, também que você tiver dos seus compradores. Você vai poder fazer investimentos em ads em categorias diferentes, né? Como eu falei do ads de branding, né? Que é o display. Mas também você consegue, dentro da área do Minha Página, fazer um ads específico pra aparecer no Mercado Livre e jogar essas visitas pra você. E outro ponto, né? Você começa a ter o selinho do Minha Página, da tua loja, dentro de todos os clipes que você grava. E além disso, você traz mais visitas pra tua loja também. Eu vou colocar agora na tela como é que fica a telinha pra gestão, tá? Dos vendedores, quando você tem vários vendedores que representam a tua marca. Mas eu vou deixar uma sugestão aqui. Se você é uma grande indústria, se você é uma grande marca e você não compreendeu isso tudo ainda, como que fica essa gestão e etc. A gente vai deixar um contato aqui embaixo, pra que você fale diretamente com o CCS, que é o nosso escritório jurídico aqui. Que ele tem todo o esquema pra fazer a proteção de marca, entre outros pontos. Então ele tá 100% pronto pra te auxiliar nessa gestão de revendedores da tua loja oficial, tá? Então minha página aqui, já vou passar. Ah, eu quero colocar na tela quais são as métricas que hoje a minha página entrega pra vocês. Então, ela entrega pra gente quantos seguidores você tem. Lembrando, tá? Que essa informação, ela é diária. Então é legal você entrar pra ir conferindo se as ações pra atrair novos seguidores estão funcionando. E outro ponto, ele entrega, neste momento, acessos orgânicos do Minha Página e acessos patrocinados do Minha Página. O Mercado Livre já anunciou, só não disse o que é, já anunciou que virão várias novidades em métricas. Então, independente de você ter o INPI ou não, você precisa criar o Minha Página quanto antes, tá? Agora, só pra você ver como é que fica no Clips, quando você tem a bolinha ali do Minha Página. Tem uma tela onde a gente mostra a diferença. Você pode ver no primeiro layout que não tem loginho da loja. O segundo layout já tem o login da loja e ao clicar você abre a loja diretamente. Então, isso vira o jogo pra trazer visitas, certo? O Ads do Minha Página, onde você consegue aumentar visitas, tem sugestão do Mercado Livre facilitada pra poder, de forma rápida, você criar uma publicidade pra tua loja, né? Pro Minha Página, dentro do próprio Mercado Livre. E isso passa a ter acesso também. Lembrando que, tá? Quando a gente fala de Ads, a gente sempre vai seguir os requisitos do Ads do Mercado Livre. Então, não tem como fazer Ads se você não tiver uma reputação amarela ou superior. Você tem que ser Mercado Líder pra ter acesso a esse Ads do Minha Página e Minha Página Ativa. Lembrando que essa não é uma regra do Minha Página, mas é sim uma regra do Ads do Mercado Livre, certo? Agora, vamos lá. Vamos colocar na tela como é que vai funcionar, certo? Lembrando que a gente também deixou preparado pra você um e-book completo. Todas essas telas pra você poder ver com calma, em alta qualidade. Link tá aqui embaixo também. Esse vídeo tá cheio de link, mas porque são informações diferentes a você, tá? Então, vai tá tudo aqui embaixo pra você poder puxar. Primeiro ponto, né? Validar a tua marca. Se você for entrar pra validar a tua marca, ele vai sempre te perguntar se você é fabricante ou varejista. Já, já a gente vai ter a opção, né? De distribuidor de outras marcas, que aí essa opção também vai existir. Certo? Você vai clicar no menu Minhas Marcas, você vai ter acesso ao envio da documentação. E tem um ponto importante. A gente vai trabalhar com três status de aprovação da sua marca. O terceiro status é Invalidação. Ale, o que significa Invalidação? O status tá em Validação e quer dizer que eles estão analisando. A partir do momento que você submeter os documentos, você vai ver que você só precisa de dois documentos pra poder submeter a avaliação da tua marca, começa a contar um prazo de sete dias úteis que o Mercado Livre tá pedindo pra responder essa solicitação. O ponto importante é você passar a acompanhar o seu e-mail. Porque se o Mercado Livre sentir a necessidade de alguma documentação extra, ele vai te pedir por e-mail. Então, o status você consegue acompanhar pelo painel Minhas Marcas. Alguma informação que o Mercado Livre peça vai por e-mail da sua conta, tá? Ale, mas como que ele vai pedir alguma informação? Pra quê? O que mais acontece hoje é você ter o registro da tua marca em um CNPJ, você estar pedindo pra utilizar a loja oficial em um outro CNPJ, que é o cadastro da tua conta do Mercado Livre. Então, ele vai pedir mais informações pra garantir que você é você mesmo, que você tem o direito de utilizar aquela marca. Isso você aplica quando você é um representante de alguma marca, que não é tua, mas hoje você tem uma loja oficial. Depois, você tem o status validado, significa que isso está validado. Você tem o status rejeitado, que aí significa que você foi rejeitado, pra você conferir o e-mail pra entender o motivo. O importante é que, fazer o Minha Página, não precisa esperar fazer o INPI. Você já tem o Minha Página, você não precisa fazer. Então, andem junto com isso. Façam as duas coisas simultâneas, pra hora que for aprovado, já estar habilitado pra você. Vamos aos status do Minha Página, né? Você pode ter um não ativo, que significa que você nunca ativou o Minha Página. Você pode ter ativo, que significa que está tudo ok com esse requisito. Você pode ter o inativo pausado, que está pausado a tua loja. Reativa, que se não, não tem loja oficial, certo? E mesmo assim, não é só o benefício da loja oficial. Suspenso, que é moderado por incumprimento das regras. E aí, você tem que entender qual regra que você não cumpriu e se adequar, tá? Agora, vamos colocar o processo na tela, pra poder enviar e pra poder registrar a tua marca lá no Mercado Livre. Lembrando, né, que quem registra a marca é o órgão do INPI. E aqui embaixo desse vídeo, a gente deixou um parceiro pra você poder utilizar e fazer o registro da tua marca, que é quem registra as nossas marcas hoje aqui e dos nossos clientes, tá? Vamos lá. Você só precisa de dois dados na tela do Mercado Livre pra começar o envio e a solicitação, né, pra ter validado a tua marca. Primeiro, um logotipo em formato JPEG, né, JPG ou JPG ou PNG com tamanho de 1024x747 pixels, tá? Como tá na tela aí. E o documento vigente, aprovado pelo órgão competente do Brasil, que é o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, tá bom? Ah, Ale, mas eu já tenho uma loja oficial e é um documento da Índia que o meu fornecedor enviou. Se o Mercado Livre aceitou ele anteriormente, esse é o documento que você tem que anexar. E aí você vai clicar em validar marca. Ele vai abrir alguns campos pra você preencher. O país é um campo automático, ele já vai vir preenchido pra você. Nome da marca é um campo de sugestão automática pra você selecionar uma marca. Aqui é importante, se você já tem uma loja oficial, selecione exatamente qual é a marca, tá? Porque se você for migrar, né, uma loja oficial que já existe, você tem revendedores dentro dessa loja oficial, você precisa fazer esse vínculo, tá? Holding. Se você tiver uma holding, você vai assinar lá e vai preencher o nome da holding. Se não, sem problema, anexar o logo da marca e indicar o tipo de negócio. Se você é um fabricante ou um varejista, tá? Se você revende várias marcas, você é um varejista. E aí eu tenho o direito de usar aquela marca, né, eu já sou uma loja oficial dela. Vai colocar varejista. Ou se você tem também o seu registro do nome da sua loja no INPI, ele vale pra você ter uma loja oficial, tá? Com o seu nome. Se você for um fabricante, seleciona fabricante. Categoria de produto, você vai selecionar a mais relevante. Leia, ó, minha marca tem 20 categorias. Seleciona a mais relevante. Esse campo, que é o sexto campo, ele não tem um critério de exclusão. Então ele não vai te excluir. Você vai colocar a categoria que mais se adequa ali naquele momento ou a mais relevante. Agora sim, no próximo campo ele vai trazer. Por que que é importante quando a gente olha agora, ó, o campo marca, de validar a sua marca no processo, ele traz um campo com sugestões automáticas e embaixo o nome da holding. Tá na tela aqui mostrando pra você como que essa tela vai funcionar. Agora, por isso que ele é importante você ter a informação correta, tá? Você vai ter lá fabricante, distribuidor oficial, né, pra poder colocar. Outro ponto. Embaixo, quando ele perguntar, ele vai trazer, ó, por que que eu sou fabricante? Ele vai pedir um ID de um produto, um MLB de um produto. Então, se você não tem nem conta no Mercado Livre, mas você tem lojas oficiais hoje que te representam, por isso que eu falei, tá? Se você é uma grande marca, fala aqui embaixo nesse número que a gente vai te dar o passo a passo pra você fazer. Mas sim, toda conta pra solicitar esse registro precisa criar pelo menos um anúncio, nem que seja com um valor muito alto, pra que exista um MLB. E aí, depois, você vai colocar a categoria dos seus produtos, que é a informação que eu falei anteriormente. Agora, mais um ponto importante. Aqui, você colocou a sua loja oficial lá no campo, qual era a loja oficial da marca que você tem. Ele vai perguntar a informação, aí ele vai falar assim, ó, você já tem uma loja oficial? Você colocar sim, essa informação tem que bater com a primeira que você colocou. Por isso que é importante selecionar certinho a marca quando ele trouxer o preenchimento. Se você não tinha e tá solicitando agora, você vai colocar não e tá tudo certo. Coloquei isso, Ale, vai aparecer pra eu selecionar quem são, se eu já coloquei a marca, eu tenho como colocar já quem me representa, colocar mais lojas oficiais. Essa informação dos resellers vão ser importados automaticamente, né? Se você é vendedores, se você é dono de uma marca que tem várias lojas oficiais embaixo, quando você vincular a loja, importa automaticamente assim que aprovado. Mas passa a aparecer pra você num painel, você pode fazer isso posteriormente também, tá? Ale, o que acontece se eu não tinha uma loja oficial? Ele vai abrir uma tela te perguntando aqui, ó, se você tem direta ou através de terceiro, certo? A direta, ela é sua mesmo, através de terceiro você representa uma marca e você já tem essa autorização, tá ok? Colocando aqui, se ela for através de terceiro, eles vão pedir quem é o responsável por essa loja, né? E você vai poder listar depois também quem são as pessoas que podem utilizar a tua loja. Essa é a parte que você pode fazer depois, tá? Então você não precisa fazer diretamente agora, né? Se você não tinha uma loja oficial, mas depois você pode fazer essa informação vinculando a loja, vai aparecer que a pessoa recebeu um convite pra ser uma loja oficial. E aí a gente cai no último campo, que é anexar o registro de marca. E nesse momento é onde você anexa o registro de marca. Aqui tem um exemplo, tá? Lembrando que o INPI pode oscilar em telas, pode ter uma tela azul, o que importa é. Ao finalizar tudo isso, você vai receber um protocolo, né? Um número de protocolo dessa solicitação pra poder fazer o acompanhamento, beleza? Aí a ativação do Minha Página, de uma forma muito simplista, se você mesmo quiser fazer, você vai acessar a tela pra ativar o Minha Página. Vai ter ali no menu, né, de vendas, Minha Página. Você tem três meses grátis do Mercado Livre, depois ela tem uma taxa baixinha pra você poder pagar. Então não é uma taxa alta, R$99 por mês depois, mas ele te dá três meses de isenção. Não tem motivo pra você não ter o Minha Página. E agora você começa a montagem, né, do Minha Página, banner e tudo mais. Por isso que eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas a gente também vai deixar aqui embaixo, como eu já citei, um contato de um parceiro que pode fazer essa loja pra você por menos de R$500. Então R$500 aí, mais ou menos, você vai pagar pra ter acesso a essa loja. E tá tudo montado, tá? É muito mais prático. Eu, por exemplo, sou muito ruim de layout. Recomendo que você não faça uma loja horrível, né, que você faça algo bonito. Aproveite as sessões como tem que aproveitar pra poder ter a aprovação mais rápida e também utilizar isso. E aqui um ponto mais importante, que é essa última tela aqui, que o Mercado Livre traz, e que ela é verdadeira. Tudo isso só depende de você, seller, agora. O processo pra ser loja oficial, ele tá na tua mão, né. Ah, Leão, nunca olhei pra ter o INPI e etc. Pra marcas novas, até vai fazer sentido você pensar nisso. Mas ao invés de você reclamar, ou de você ficar bravo e etc, agora tá muito mais fácil pra você ser loja oficial. E se você é vendedor antigo e você ainda não tinha registrado pelo menos o nome da tua loja, fica aí um adendo que a gente vem falando pros nossos clientes e alunos há muito tempo. Você tá dormindo no ponto que você já poderia até ter perdido o nome da sua loja e ter que mudar de nome de loja. Então é importante que você esteja sempre à frente do seu tempo. E quem já tem o registro da marca, parabéns, né, porque você tá mais perto do que nunca de continuar ou de ser a sua loja oficial. Lembrando, né, que até 20 de janeiro, quem já tem loja oficial não perderá a sua loja oficial. Terá esse tempo pra se adequar enquanto a tecnologia vai melhorando. Lembrando, o Mercado Livre vive no beta contínuo, por isso que ele é o maior marketplace da América Latina. É o número 1 em visitas, é o número 1 em vendas também, graças a essa evolução. Então aproveita agora, tá na tua mão, bora, vamos ser loja oficial, comenta aqui embaixo também, manda pra quem precisa ver. E a gente deixou um link com a matéria completa pra você aqui também. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma